Olá pessoal, eu sou a Frost e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vocês vão me ver seguindo a rotina de exercícios do Lee Seraphim por 3 dias. Pra quem não sabe, há um tempinho atrás aí, a rotina de exercícios delas deu uma viralizada nas redes sociais, por ser uma rotina bastante... intensa. Inclusive até os meninos do Stray Kids reagiram à rotina delas. Mas antes de eu entrar em detalhes na rotina em si, eu vou pedir o que? Eu vou pedir o seu like, é claro que eu vou pedir o seu like, porque nesse vídeo eu vou precisar, galera. Eu já tô vendo que eu vou sofrer bastante, então por gentileza, maceta esse like aí, deixa o like no vídeo, eu imploro. E também não esquece de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, pra você não perder mais nenhum vídeo que eu postar por aqui. Lembrando também pra você aí que é novo aqui no canal, a gente tem vários vídeos seguindo rotinas de K-idols específicos. Eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição pra você conferir depois desse vídeo aqui, ok? Então, bora começar esse sofrimento. Bom, do que se trata então a rotina de... A obra ali? Uma hora dessa? Do que se trata então a rotina de exercícios do Lee Seraphim? Fiz aqui as minhas anotações, tá? Com todas as coisas que elas costumam fazer. Na verdade, costumavam, tá? Porque pelo que eu pesquisei... Ah, vai ficar com barulho de obra. Pelo que eu pesquisei, elas costumavam fazer essa rotina de exercícios quando elas eram trainees. Então, provavelmente, elas não fazem mais hoje em dia. E elas faziam isso pra ganhar resistência física, né? Porque a gente sabe que uma rotina de um K-idol é muito puxada. Você tem que ter fôlego pra conseguir dançar por muitas horas, pra conseguir cantar por muitas horas, pra conseguir correr de fã maluco. Então, elas faziam esses exercícios pra ter toda essa força e ficarem marombas. Inclusive, a Yunjin falou que se a gente tentasse fazer essa rotina, a gente provavelmente desmaiaria. Nossa, isso é muito animador. E pelo que eu pesquisei também, esses exercícios dão ali uma definida no abdômen. Então, é um plus. Na verdade, não só o abdômen, porque pelo que eu vi você vai malhar o seu corpo inteiro. Você vai malhar até o seu ouvido. Vamos ver aqui, então, a listinha de exercícios, tá? Elas começam, então, com 100 polichinelos. Básico, assim, só pra aquecer. E aí, depois, 4 sets de 25 burpees com corrida. O quê? Tem alguns termos aqui que eu tentei traduzir, porque eu peguei do inglês. Eu não sei exatamente como que se chama em português. Então, algumas traduções aqui estão esquisitas. Mas esses burpees, eu não achei tradução. Eu acho que aqui no Brasil se chama burpees mesmo. Mas vocês vão ver do que que se trata, tá? Depois, vim o quê? 2 sets de 10 agachamentos com salto. Não, não é vestir no salto alto. É salto, tipo, pulo. E aí, tem o detalhe que você tem que fazer isso segurando o ouvido. Foi aí que eu falei, né? Que você vai malhar o seu ouvido. Pra que segurar o ouvido nesse exercício? Não faço ideia. Depois, temos a prancha rastejante. Você vai fazer isso durante uma música inteira. E aí, pelo site que eu pesquisei, eles recomendam fazer com a música Fearless, do The Seraphim. E aí, depois, a gente tem dois exercícios intercalados. Que são dois sets de 10 pranchas pra cima e pra baixo. E dois sets de torção de prancha. E pra fechar com chave de gold, três sets de 25 abdominais, né? Porque a gente tem que dar uma trabalhada na barriguinha. Vou estar fazendo essa sequência de exercícios durante três dias. Porque, afinal, a gente quer ver algum resultado, né? E aí, eu vou ali na farmácia pra eu me pesar. Pra gente fazer um comparativo se vai ter alguma diferença no meu peso. E aí, eu também vou medir o comprimento da minha barriga pra gente fazer esse comparativo. Já voltei da farmácia. E aí, vocês viram aí, né? Que eu tô com 59,2. Me surpreendi um pouco. Porque a última vez que eu me pesei, eu acho que eu tava com 57, por aí. Mas, a gente tem que considerar que a última vez que eu me pesei fazem anos atrás, então. E aí, eu tô aqui com o quê, ó? Ó, fita métrica. Porque agora a gente vai ver, porque se me disseram que esse exercício definiu hábis, eu quero ter hábis. Opa! A gente vai, então, aqui dar uma medida. Quanto que a gente tá com hábis. Vai ser meu hábis de lado. Muitas lombrigas. E aí, a gente dá uma medida aqui, ó. Bem na parte grande. Dá uma relaxada. 74 centímetros. Então, anota aí. 59,2 de peso. E 74 centímetros de hábis. Vamos dar início, então, a nossa saga pra ficar maromba. E aí, a gente tem aqui, ó, o lookinho de hoje. 66% desse look está sendo patrocinado pela minha mãe. A única coisa que é minha é esse top. Tô dando aqui uma olhadinha na nossa lista. E eu acredito que, entre todos esses exercícios, o que vai ser mais tranquilo pra eu fazer, provavelmente, vão ser os polichinelos. Porque, apesar de ser uma grande quantidade, é um tipo de exercício que eu acho muito legal de fazer. Com certeza, pra mim, o que vai ser mais difícil vão ser as pranchas. Porque eu realmente não tenho força nos braços. E aí, no final dos exercícios, vamos ver se eu vou mudar de ideia. Estou começando às 9h48. Vamos ver quanto tempo eu vou levar pra fazer essa sequência de exercícios do Lissurf. Começando, então, com 100 polichinelos. Como é que faz mesmo? Abre o braço, fecha a perna. Minhas calças estavam caindo. A gente veio me dar um apoio. Você quer fazer polichinelos? É assim, ó. Não é tão difícil, mas também não é fácil. Também não tem como manter essa franja, não. Não tem como ficar bonita e se exercitar ao mesmo tempo. Eu comecei a ficar cansada quando tava chegando ali pelos 70, 80 polichinelos. A gente vai agora para 4 sets de 25 burpees com corrida. Que diabo é isso? Então, vou fazer o que eu encontrei na internet, tá? Eu não tenho absoluta certeza séria de o que elas faziam. Pior que eu vou cair bem ali no solo. Não sei nem por onde é que eu começo. Como fazer sem cair aqui no esgoto? Enxuga as mãos. Ah, e com o bungee é difícil, né? Minhas calças. Com licença, eu tenho que cair aqui. Passo pra lá. Ó, perdi o fio da meada. E aí, eu tenho que fazer isso mesmo. Tirei isso mesmo? Não. Meca. Eu pensei que foi uma pré-prancha Qualquer coisa que envolve prancha me esgota de um nível Só falta mais 3 sets É 4 sets mesmo que eu tenho que fazer? É Ai, eu me arrependo de ter vestido essas calças Não consigo Não tenho mais energia Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil Falta mais 2? E morreu Eu vou descansar bem Quero nem saber Quanto tempo Eu vou levar pra descansar Prendi aqui, ó Um coque Que nem rabo de cavalo Eu tava aguentando mais Acho que vou demorar umas 2 horas Pra fazer tudo isso, viu? Rotação mais 1 set Não pensa muito Só vai, só vai A dor não existe A dor é psicológico Agora falta só mais 500 coisas O próximo exercício Eu já acho que vai ser mais tranquilo Pelo menos em comparação com o anterior Porque aparentemente É um exercício que não precisa de força nos braços Que são os agachamentos com salto E aí tem aquele detalhe, né? Que você tem que fazer segurando os ouvidos Eu não sei exatamente no que isso ajuda Então vamos lá Primeiro set 10 Ok, vai ser difícil Ué, que só são 10 Nossa, minhas pernas estão tremendo muito Até meus braços estão tremendo Quando segura aqui os ouvidos Segundo set O próximo vai ser a prancha rastejante A gente vai colocar a música Fearless Pra gente ouvir E a gente vai ter que ficar fazendo isso Até a música acabar Ó, a música tem 2 minutos e 50 E eu acredito que vai ser um exercício difícil Porque é uma prancha Vambora Entra logo no segundo refrão Já pode terminar a música, tá? Acabou Ó, essa prancha Comparado com Burpee Foi bem mais tranquilo Porque eu não precisava de me preocupar Com a quantidade Eita, meus amigos É agora Agora a gente vai entrar de fato nas pranchas Eu tenho que fazer 2 sets De 10 Pranchas E aí são duas modalidades de prancha diferentes Primeiro tem a prancha pra cima e pra baixo E depois a torção de prancha Eu vou fazer a prancha De joelheiras Que eu sou incapaz Tá, galera? Eu reconheço que eu sou incapaz Vou fazer a prancha de arregão Que é aquela que você põe os joelhos no chão Então vamos começar com a prancha Pra cima e pra baixo Ah, eu vou pegar uma proteção Pros cotovelos Saber que eu mereço Se bem que Essa almofada aqui Não ajuda em muita coisa Acho que não vai rolar isso aqui não Só são 10, mas São os 10 mais demorados de todos Agora é a prancha Como é que é o nome dessa prancha? Porção de prancha Segundo set agora Prancha para cima e para baixo Agora a torção de prancha Nossa, eu já tô me sentindo musculosa Agora a gente finaliza Com 3 sets de 25 abdominais A minha maior dificuldade na abdominal É levantar sem tirar o pé do chão Vocês estão vendo que eu quase não consigo levantar, né? Vamos agora pro segundo set Vou tentar colocar um peso nas minhas pernas Que aí vai impedir levantar os pés Último set E último exercício de hoje Vou fazer como eu tava fazendo De quatro E de cinco Terminamos Falta só Mais dois dias De sofrimento Vamos ver Que horas terminamos isso 11 horas e 3 minutos Demorei o que? Uma hora e 15 minutos Sobrevivemos Vamos ver se a gente vai sobreviver Até o final desses três dias E aí com relação a essa listinha Sobre as considerações que eu fiz no início Antes de começar, né? Eu tinha falado que o polichinelo Provavelmente pra mim seria mais tranquilo Realmente foi o mais tranquilo, né? Porque querendo ou não O primeiro que a gente faz A gente tá cheia de energia, né? Então a gente consegue fazer de boas Mas eu queria mudar Com relação ao exercício Que foi mais difícil pra mim Eu tinha dito Que seria as sequências de prancha, né? Mas na realidade foi a... Como é que é o nome dele? Os burpees com corrida Nossa, esse foi muito difícil O segundo que eu fiz Ele já tirou a minha energia Praticamente inteira E eu não consegui fazer o resto direito E aí um que também me surpreendeu Negativamente Foi as abdominais Eu não sabia que eu era tão ruim Pra fazer abdominal E aí o aprendizado que eu tiro Desses exercícios que eu fiz hoje é Não vista as calças da sua mãe Porque elas ficam caindo Vamos almoçar? Com relação à minha alimentação Nesses três dias Eu vou tentar continuar comendo O que eu normalmente como Só que de uma maneira mais leve Eu vou tentar não pesar a mão Nas frituras No chocolate Então para o almoço A gente tem aqui, ó Batata frita Não me julguem, tá? Eu ainda não terminei de falar Essa batata frita aqui Ela foi frita na air fryer, tá? Então eu acredito que não tem nenhum problema A gente também tem um franguinho, né? E arroz com cenoura ralada Inclusive eu acho que eu ralei muita cenoura, viu? E aqui do lado um suquinho de uva Hora do lanchinho E nós temos aqui, ó Biscoito de ovo Eu experimentei esse snackzinho coreano aqui No vídeo anterior a esse, inclusive Então se você não assistiu esse vídeo Vou deixar o link aqui na descrição Para você assistir, tá? Eu estava planejando comer uma frutinha, né? Porque eu falei que eu ia tentar Ter uma alimentação leve e tal Mas, galera Eu estou com muita fome Normalmente nesse horário do dia Eu não sinto muita fome, não Eu acho que essa sequência de exercícios pesados Me deixou com muita fome E olha que eu comi bem no almoço É muito bom E a única fruta que tem aqui em casa é maçã E maçã só me dá é mais fome A jantinha de hoje vai ser, ó Pão com ovo, queijo e presunto Eu amo Segundo dia de exercícios E... Eu já quero que acabe Hoje com certeza vai ser mais difícil que ontem Porque eu estou sentindo dor pelo meu corpo inteiro E o curioso é que ontem eu senti muita dificuldade Para fazer as minhas atividades do dia a dia, sabe? Por exemplo, tomar banho, escovar os dentes A escova ontem parecia que estava pesando uns 500 quilos Por que eu inventei fazer essa rotina por 3 dias? Eu não podia ter feito só um dia? Já estava ótimo Temos aqui o lookinho de hoje Dessa vez as roupas são minhas Para a gente não sofrer nenhum problema como ontem Ah, eu acabei esquecendo Eu nem mostrei para vocês o que eu comi no café da manhã, né? Eu comi pão com ovo e café com leite Ai, gosta de ovo, né? Comer o ovo no lanche, no jantar, no café Bora começar, então Meu Deus Gente, agora eu vou ter que amarrar a toalha na minha mão Porque acabei de perceber que acabou fazendo um machucado aqui Poxa vida, ali será fim Por essa eu não estava esperando Nossa, então se hoje foi difícil, imagina amanhã fazer esses burpees Com a mão desse jeito Parece que formou uma bolha Ai eu não vi Ai como eu continuei fazendo A bolha estourou Olha o estado Isso, isso, isso Glória Glória Dessa vez eu terminei o treino com hematoma Mas eu tive a sensação que apesar de hoje ter sido mais difícil Na minha cabeça foi um pouco mais rápido que ontem Vamos ver no horário Comecei 10h50? Ah, terminei 11h55 Então 1h05 É, foi um pouco mais rápido que ontem Será que amanhã eu consigo ir mais rápido? Com a mão assim eu acho que não E o almocinho de hoje vai ser Lasanha Ó, esse daqui eu deixo vocês me julgarem Podem julgar porque realmente lasanha não é nem um pouco saudável Mas galera, eu me esforcei tanto hoje Que eu mereço, sabe? Contanto que eu não repito o prato, né? Porque normalmente quando eu almoço lasanha eu repito E eu não tinha muito o que fazer Era o almoço hoje Eu não ia recusar, né? Hoje o lanche é banana Se vocês estiverem ouvindo um barulho assim no fundo É porque tá chovendo, tá? Minha mãe foi no supermercado Eu pedi pra ela trazer banana pra mim Eu honestamente acho que eu escolhi o pior dia pra gravar esse tipo de vídeo Porque hoje é sexta-feira E sexta-feira é dia que eu dou aula Eu dou aula de dança E aí esse ano eu tô com quatro turmas O que quer dizer que eu dou aula durante quatro horas seguidas É praticamente um treino de KI do que eu faço Hoje eu vou pegar mais leve nas minhas aulas Normalmente eu sou uma professora bem exigente Mas hoje vai ser mais tranquilo porque eu não tenho energia Um, dois, três, cinco, desce, desce Agora, agora Aí Aí Então, tirou, 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 acabou com uma situação Buenos dias, galera Hoje é o terceiro e último dia E eu tô muito ansiosa pra ver o resultado final Se é que vai ter algum resultado, né? Ontem, quando eu voltei da aula Das aulas, na verdade Eu voltei só o bagaço da laranja Porém, eu acho que eu me saí melhor do que eu tava esperando Sabe? Porque antes de eu ir pras aulas Eu tava pensando, cara, a qualquer momento, em qualquer aula Eu vou desmaiar, eu vou passar mal Vai acontecer alguma coisa e eu não vou conseguir continuar Felizmente, isso não aconteceu Então, ao final das quatro aulas Eu fiquei muito feliz e orgulhosa de mim mesma, sabe? Porque eu consegui, eu consegui até o final Então, isso foi uma batalha, uma vitória que eu tive ontem E aí, vamos ver se a gente vai conseguir essa batalha de hoje Hoje eu acho que vai ser mais difícil do que os outros dois dias anteriores Eu sempre falo isso, né? Eu sempre falo que hoje vai ser mais difícil Mas é porque hoje eu tô com uma mão debilitada Ou tá até vermelhinha aqui Eu sei que parece pouca coisa É pouca coisa Mas pra fazer aquele tipo de exercício Que você tem que pôr as mãos no chão E sustentar o seu peso inteiro Cem vezes Isso daqui se torna uma cratera na minha mão Mas vamos lá, vamos pra luta Esse é o lookinho de hoje Foco nas meias cor-de-rosas E também nas luvinhas Que, na verdade, são meias Eu espero que essa proteção seja o suficiente Para não termos nenhum ferimento Ah, eu esqueci de mencionar Hoje, no meu café da manhã Eu comi pão com manteiga e café com leite Sim, sem ovo dessa vez, viu? Que horas estamos começando? Hoje estamos começando mais cedo 7h55 da manhã Num sábado, viu? Como eu sou dedicada Vambora Eu não aguento mais Eu não aguento mais Não consigo expressar em palavras a minha felicidade. E aí eu terminei de fazer os exercícios às 8h55, ou seja, eu demorei uma hora pra fazer. Cinco minutos mais rápido do que ontem. Surpreendentemente. Apesar da minha mão ter me boicotado. Hora da verdade. Já tomei banho, já troquei de roupa. Tô usando aqui a mesma roupa que eu usei quando eu fui me pesar, né? E aí eu vou agora lá voltar pra farmácia pra ver se teve alguma diferença. O único porém que me deixa meio assim, insegura, é que hoje eu não fiz cocô. Então, talvez isso influencie no meu peso. De 59,2 a 58,5. Então isso quer dizer que tivemos uma diferença de 700 quilos. Opa! 700 gramas. Tô louca. Agora a gente vai, ó, para a fita métrica. Seguinte, vamos lá. Visualmente, eu sei que no vídeo não vai dar de perceber, mas como a pessoa que mais conhece o nosso próprio corpo somos nós mesmos, eu consigo perceber alguma diferença, tá? Eu acredito que essa parte aqui, ó, essas linhas aqui, estão um pouquinho mais definidas do que quando eu iniciei o vídeo. São um pouquinho mesmo, coisa assim, coisa boba. Então eu consigo perceber essa pequena diferença. Agora vamos medir. A gente tava com 74, né? Então, de 74, a gente foi para... 73. Não sei. O que eu achei da rotina de exercícios do Lee Seraphim? Com certeza é uma rotina muito intensa. De fato, ela trabalha muito a sua força. Então, com certeza, depois de, sei lá, um mês fazendo essa rotina de exercícios, eu me sentiria capaz de levantar uma casa. E é claro que é importante dizer para vocês, galera, que a intenção desse vídeo não é incentivar vocês a seguirem a rotina de exercícios do Lee Seraphim. É claro que é importante a gente ter o hábito de praticar atividades físicas, porque isso é bom para a nossa saúde. Mas você não precisa ter uma rotina tão intensa, porque afinal a gente não tá treinando para ser K-idol. E se você estiver treinando para ser K-idol, deixa para fazer uma rotina intensa quando você já estiver lá na Hybe e tal, tá bom? Se eu fosse adotar a rotina de exercícios do Lee Seraphim para a minha rotina, com certeza eu adaptaria. Eu tiraria os burpees? Não, eu não tiraria, mas eu diminuiria bastante. Eu acho que 100 é muito. E aí, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir para eu entender que vocês querem ver mais vídeos assim no canal. Se você conhece algum outro grupo de K-pop que revelou aí uma rotina de exercícios que você acharia interessante eu trazer aqui para o canal, comenta aí embaixo. Ou se você quer que eu siga a rotina das meninas do Lee Seraphim, especificamente cada uma separada, em um vídeo diferente, comenta aí embaixo por qual integrante você quer que eu comece. Lembrando que a gente tem aí esse quadro no canal com vários K-idols diferentes. O link da playlist está aqui na descrição. E não esquece também de se inscrever no canal, porque inscrito você vai saber quando eu postar o próximo vídeo nesse estilo aqui, tá bom? Então, muito obrigada por terem assistido e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!